Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir. O Grêmio vence o Granal por 2 a 0 e sobe na tabela do Brasileirão Feminino. As coloradas seguem na zona de rebaixamento. Montando, Olhemac, Josiane Marques vence o Grande Prêmio Princesa do Sul de Turf em Pelotas. E vamos saber também os detalhes das etapas do gaúcho e do brasileiro de motocross que acontecem em Horizontina no próximo final de semana. Bom dia, muito bem. Hoje vamos abrir o programa falando de Grenal Feminino de ontem. As tricolores venceram o clássico por 2 a 0, subiram na tabela do Brasileirão. Já as coloradas seguem na zona de rebaixamento. Os tabus estão aí para serem quebrados. E foi o que as meninas do Grêmio fizeram no Grenal que encerrou a quinta rodada do Brasileirão Feminino. As tricolores nunca tinham vencido as rivais no Sesc Protasmo Alves. Um currículo negativo com duas derrotas e um empate. Mas a escrita mudou na chuvosa noite de ontem. Com gols de Ludmilla aos 20 minutos do primeiro tempo e Diana Rodrigues aos 37 da etapa final, as gremistas superaram as coloradas por 2 a 0 num jogo em que foram quase sempre superiores. Com a vitória, o time de Itaissã Passos, técnica estreante em Grenal, subiu para o sexto lugar na classificação com 9 pontos. Uma noite perfeita que foi muito comemorada pelas tricolores. Estou muito feliz, primeiramente pela vitória e também pelo primeiro gol com a camisa do Grêmio. Espero fazer muitos ainda. A gente merecia essa felicidade e a gente teve uma longa espera para votar. E nada, acho que a gente fez da melhor maneira. A gente conquistou esses três pontos, foi na raça, foi do jeito que o Grêmio joga. Foi no suor, botamos o pé em cada dividida. E eu estou muito feliz de poder voltar e voltar muito bem. Do lado do Internacional, que apresentou um treinador novo na Casa Mata, o experiente Jorge Barcelos, a situação continua desconfortável. Agora com três derrotas e dois empates, as alvirúbras patinam no 14º lugar em plena zona de despromoção, com apenas dois pontinhos. Mas também teve times gaúchos entrando em campo nas demais divisões do Brasileirão. No domingo, as meninas do Juventude entraram com o pé direito no grupo A, da A2, a segundona. As Esmeraldas conseguiram uma ótima vitória fora de casa, 2x0 no São José de São Paulo. Larissa Sanches e Ana Caroline marcaram para o time gaúcho, que no sábado recebe outra equipe paulista, o Taubaté. Já na A3, em duelo no formato de mata-mata, as gurias do Brasil de Farroupilha voltaram de Joinville com uma goleada de 5x0 no Fluminense. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo final de semana com o mando da equipe gaúcha. Legal. Bom, no próximo final de semana tem brasileiro de motocross, também tem campeonato gaúcho de motocross em Horizontina. E por isso aqui no TVR Esportes a gente está recebendo o Ico Ulman, que é um dos organizadores do evento que acontece no Parque de Eventos da cidade. Bom dia, Ico, muito obrigado por falar com a gente. Bom, além de ti, além do Motoclube Viraco, também tem o Trelheiros, que estão organizando também essa terceira etapa do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro, da Confederação Brasileira de Motocross, é correto? Bom dia, isso aí. Tudo bom, telespectadores? Isso, nós do Motoclube Viraco e Trelheiros só no Barro, então estamos realizando aí a terceira etapa do Campeonato Gaúcho, né? E esse ano com uma atração a mais aí, que seria o Campeonato Brasileiro, né? A gente vai realizar três categorias do Campeonato Brasileiro, que seria a MX4, a MX5 e a categoria de motos nacionais. Maravilha. Bom, serão dois dias, então terão, em virtude do Campeonato Brasileiro, muitos atletas, muitos competidores de fora do Estado, né? Porque tem a terceira etapa do Campeonato Gaúcho e tem muitos chegando aí, em virtude dessa etapa do Campeonato Brasileiro, né? É, hoje em dia a gente sabe que as categorias que mais está dando moto aí são essas categorias MX4, MX5, então, em virtude disso, vai ter um número elevado de pilotos, tanto no Gaúcho quanto no Brasileiro, estarão vindos aí pilotos do Brasil inteiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, do Pará. Então, vai ser bem legal esse final de semana. A gente tem provas já no sábado, né? Sábado de manhã nós temos treinos livres, já começa o cronometrado, final da manhã, segue o treino cronometrado, início da tarde e no final, no dia de sábado, nós já temos categorias já largando, já acontecendo as provas e uma delas é a MX5, né? MX5, então, corre pelo Campeonato Gaúcho e pelo Brasileiro. Que maravilha, maravilha. Bom, e é um ano especial para o Motoculbe Viraco porque 45 anos de existência, né? Considerado aí o mais antigo no Brasil, né? É, nós, esse ano, a gente está no ano dos 45 anos, né? Para nós é muito gratificante, né? Tem toda uma história que vem por trás disso, né? Muitas pessoas que se doaram, né? Para acontecer, para estar também acontecendo isso hoje, de pessoas que plantaram uma sementinha lá no primeiro, segundo ano, né? Então, hoje a gente está tentando manter viva essa chama, né? Que é o motociclismo, tentar manter o que o motocross representa para o nosso estado, né? Nós temos diversos pilotos aí participando do Campeonato Brasileiro, né? Então, Rio Grande do Sul sempre foi um berço de pilotos, de bons pilotos, né? Então, a gente está muito feliz em trazer de novo uma etapa do Brasileiro para o Rio Grande do Sul, né? Por mais que não seja o campeonato completo, mas a gente almeja, daqui a um tempo, estar podendo realizar o campeonato completo, né? Mas é o gostinho de um campeonato nacional, né? Fazer o campeonato nacional acontecer, né? Maravilha! Só conta para a gente a respeito da própria pista, né? Qual é a característica dessa pista que é encontrada em Horizontina, que os pilotos, tanto do Brasileiro quanto do Campeonato Gaúcho, encontrarão? É, Horizontina tem um terreno um pouco peculiar, né? É uma pista que é um chão vermelho, que a gente chama, né? É um pouco diferente, às vezes, da parte central do estado e até do norte do país, né? É uma terra vermelha, mais argilosa, mas é uma pista em relevo, né? Tem subidas, descidas, tem saltos grandes, vamos se dizer, saltos, obstáculos legais, duplos, step. Então, todo piloto vai encontrar um nível bom, com segurança, né? E um tratamento, assim, de pista espetacular, né? Aqui a nossa região é uma região de agricultores, né? Então, a gente conhece bem como tratar uma pista, sabe? O que o piloto precisa ter para também ter uma segurança, né? E uma pilotagem bacana, né? Que legal, maravilha. Então, desde sábado até domingo, né? Domingo, então, a gente também começa a partir das oito aí da manhã, já com o warm-up e depois, final da manhã, já tem as provas também, né? Então, todo esse período tem um cuidado com a pista, o parque espetacular, né? O parque de Horizontina oferece uma estrutura muito boa para receber todo o público, né? Então, a gente está bem animado. Maravilha! Para gaúcho e brasileiro de motocross em Horizontina, no próximo final de semana, dias 20 e 21 de abril. Informações, ali, ó, viraco.com.br. O pessoal encontra também, tanto no Trilheiros, quanto ali, ó, viraco.com.br. Maravilha! Ico Ulman, muito obrigado! Ótimo evento, um grande abraço, valeu! Abraço, valeu! Vamos falar de futebol para cegos. Pois é, a HFUC de Canoas é pentacampeã do Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos. E o clube venceu todas as edições do torneio. A final contra o Maestro da Bola de Curitiba reuniu seis jogadores da Seleção Brasileira no ginásio do SESI, em Cachoeirinha. Favorita ao título, a HFUC aproveitou o fator local e venceu com placar apertado. O artilheiro Raimundo Nonato marcou o único gol da partida e do título dos gaúchos. Luan Lacerda, da HFUC, foi eleito o melhor goleiro da competição. Única vencedora da história do Regional Sul-Sudeste, competição criada em 2018, a HFUC soma agora cinco taças. 2018, 2019, 2022, 2023 e agora neste ano. Não houve disputas em 2021 e 2020 por conta da pandemia de Covid-19. A equipe canoense é a atual pentacampeã brasileira. Montando Olimac, José Limac e a segunda mulher a vencer o grande prêmio Princesa do Sul em Pelotas. A prova foi disputada no hipódromo da Tablada, no Jockey Club de Pelotas, no último domingo. A edição 86 do GP Princesa do Sul foi realizada na distância de 2.100 metros, numa raia de areia encharcada para animais de três ou mais anos. Vitória de Olimac, de criação do Aras Fronteira e propriedade do Estude Categoria. Já na largada, o cavalo assumiu a ponta, mantendo vantagem sobre Cés Possible, que corria em segundo. Na reta oposta, o Olympic Justin acelerou por fora dos dois primeiros. Na cabeceira da última curva, passou por ambos. Olimac alcançou seu oponente nos últimos 100 metros, cruzando o disco 3 quartos de corpo à frente de Olympic Justin. Olimac é treinado por João Ribeiro, que conquistou o tricampeonato no Princesa do Sul. Uma chegada de arrepiar, o Olympic Justin, o Olimac vai fazer história com o Josiane Marques a bordo. Cruzam a paixa final, o Olimac... Legal. Bom, duas partidas movimentaram o final de semana no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano e com vitórias avassaladoras pelo Grupo A da competição. O multicampeão Porto Alegre Pumpkins jogou fora do estado contra a grande surpresa do campeonato, o Chape FA, de Chapecó, Santa Catarina. Os abóboras não tomaram conhecimento e não sentiram o peso da viagem, de mais de 400 quilômetros. Mostrou sua força no campo, conquistando uma vitória notável, 58 a 0, foi o placar final. O outro jogo do final de semana foi entre Erechim Coroados, que recebeu o time da região metropolitana, o Gravataim Spartans. Mais um placar elástico, 44 a 0, para a equipe da região central do Rio Grande do Sul. Com os resultados, foi finalizada a primeira rodada do estadual de futebol americano. Santa Maria Solders, Porto Alegre Pumpkins, Matilha dos Vales e Erechim Coroados largam na frente na disputa por quatro vagas na semifinal. A próxima rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano está marcada para os dias 27 e 28 de abril, com confrontos pelo Grupo B. E a tocha dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi acesda nesta manhã, em cerimônia realizada na Grécia. O revezamento da tocha francesa vai durar 68 dias e terminar em Paris com o acendimento da chama olímpica no dia 26 de julho. E é com essas imagens que a gente termina o TVA Esportes de hoje, mas voltamos amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto